Pra casa aparecer, nem vamos ter que dizer as palavras mágicas Miska, Miska, Mika e Mous Mimi, Margarida, Pluto, Donald, Mika Pateta, Pateta, Pateta Oh Pateta, Mikaeta te chama Pateta, Mikaeta te chama Oh Pateta, Mikaeta te chama Pateta, Mikaeta te chama Oh Pateta, Mikaeta te chama Pateta, Mikaeta te chama Oh Pateta, Mikaeta te chama Pateta, Mikaeta te chama Oh Pateta, Mikaeta te chama Pateta, Mikaeta te chama Pateta, Mikaeta te chama Pateta, Mikaeta te chama Oh Pateta, Mikaeta te chama Pateta, Pateta Oh Pateta DITOX PRODUÇÕES, O BLOCKER DAS NOVIDADES Me que quero lutar com a testa Me que quero lutar com a testa Me que quero lutar com a testa E eu vou chamar o TUTOS Vou chamar o TUTOS Vou chamar o TUTOS Vou chamar o TUTOS Não faz isso, não faz isso Não faz isso lhe dá carinho Não faz isso, ele é teu vicio Não faz isso, não faz isso Não faz isso, ele é teu vicio Não faz isso, não faz isso Não faz isso lhe dá carinho DJ toca, 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 toca DJ toca, 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 toca Oh pateta, mi que tá te chamando Oh pateta, mi que tá te chamando Oh pateta, oh pateta Oh pateta Oh pateta Oh pateta Oh pateta Tudo o que passa aqui vira sucesso Detox Produções